Couve High Crop. O primeiro plantador de coiva High Crop aqui nessa rua nossa foi eu. Hoje, hoje quase todo mundo planta. Então a gente já planta menos por causa da concorrência, né? A gente vê que a foia tá bonita, mas é uma couve natural, sem veneno nenhum. Você sabe o que faz a couve produzir bastante? É trato. Tamo junto aqui com ele, seu Ailton. Bom dia, seu Ailton. Bom dia. Tudo bom com o senhor? Tudo, graças a Deus. Imbira na mão, Imbira na roça, não pode faltar, né, seu Ailton? Cada uma dessas é um maço. Olha, cada uma dessas é um maço. E aqui nós estamos falando do maço de couve High Crop. Seu Ailton é adepto à High Crop aqui na roça dele há muitos anos, né, seu Ailton? É, bastante. Eu lembro que eu venho gravar com o senhor aqui já tem um ano, seu Ailton. O tempo passa que eu nem vejo direito. A couve High Crop, o primeiro plantador de coiva High Crop aqui nessa rua nossa foi eu. Foi o primeiro que plantou. Até que dava até briga, que todo mundo queria e não tinha que plantar pouco. Hoje, hoje quase todo mundo planta. É, né? E já é mais comum. É comum, hoje quase todo mundo planta. Então a gente já planta menos por causa da concorrência, né? Ah. Não posso. Aqui agora eu vou amarrar uns maços aqui, que você pode ver a folha furada. Como eu planto um pouquinho, assim, o dozinho leva pra picar, né? Ah, boa. Pra picar. Porque ela também, senhor Ailton, come igual a outra, refogada, uma salada. É, porque quem vai comer uma salada de couve, um refogado de couve, não vai comer a folha inteira. Não. Vai picar tudo, né? Exatamente. Então isso que colocou na máquina, picou, é natural, é uma coisa das outras. Tá. Ela só não serve, sim, pra você vender ela, assim, na banca, assim, por maço, né? Ah, tá. Senhor Ailton, você sabia que teve uma vez, uma vez não, já, outra vez já aconteceu comigo. O pessoal fala assim, ah, Marcos, quando a couve tá pouco furada, eu gosto, porque eu sei que o cara não usa veneno. Isso mesmo, isso mesmo. Você pode, você pode ver que essa couve aqui tá criada sem veneno. Sem veneno. Agora que eu tô recuperando ela, você pode ver que a folha tá bonita. Tá bonita. Mas é uma couve natural, sem veneno nenhum. Entendeu? Boa, certo. E senhor Ailton, tem algum segredo de adubo, essas coisas? Ah, por exemplo, o senhor plantou ela na muda. Tem que aguar sempre ou não? Ela não quer muita água? Não. Aguar é normal. De vez em quando você joga água, também não precisa ser demais, né? E outra, essa couve, quando você planta ela, o certo é você preparar aquilo que o Juliano prepara lá, de cá, as coisas. depois, jogar e enfiar a mudinha em cima do cal. Entendi. Em cima do cal, que evita aquela hematóide, aquela doença que dá, né? Entendi. Aí você faz o mesmo esqueminha com ele, pé por pé. E aí, aí quando você planta ela, que você planta ela em cima do cal, que ela é novinha, você tem que jogar bastante água, porque o cal esquenta e pode murchar, ou até morrer algum pé, né? Olha aí, boa, senhor Ailton. Muito bem. E, senhor Ailton, você plantou a muda dela. Quanto tempo para você fazer a primeira colheita? Primeira colheita? Ó, é o seguinte. Você plantou a couve. Demora mais ela pegar e começar a soltar raiz no chão, né? Certo. Ela começou a soltar raiz e começou a firmar na terra. Você pode calcular que os 40 dias, mais ou menos, você está colhendo couve. Algum segredo para colher? O segredo aqui, ó, que eu já tirei meia dosa de corpo dos índoles, foi mais furada, né? Certo. E agora tem que tirar meia dosa, depois é bonito. Então, aquela furada eu largo no pé para colher na próxima catada. Tá certo. E na quebrada, senhor Ailton, você quebra bem perto do caule, deixa um espacinho, como o senhor faz? Ó, eu sempre, sempre quebrava assim, encostado. Certo. Mas depois eu aprendi um segredo, que se você quebra largando um pedacinho, aquele pedacinho ele amarela e cai e não judia do pé. Não machuca o pé, né? Não machuca. Entendeu? Ó, então o senhor Ailton colhe quebrando, não colhe puxando, né, senhor Ailton? É, não, não colhe puxando não, porque se eu quebrar direto no tronco, assim, eu fico abalando muito a estrutura do pé. Aí pode entrar uma doença aí, entendeu? Entendi, claro. Aí até estressar um pouco a planta, né? Então, então é melhor no quebrar assim, deixando um pedacinho, porque esse pedacinho que eu deixo, ele amarela e cai, sem, sem forçar o tronco. Entendeu? Tá certo, senhor Ailton. Valeu pela dica, ó, pessoal. Tem a dica do senhor Ailton aí, de como colher uma couve bem colhida, sem machucar o pé. Depois de 40 dias colhendo, quanto tempo você fica colhendo ela ainda? Rapaz, essa couve, quando eu comecei a plantar ela, o pessoal falava, rapaz, você é doido de plantar essa couve, você tira duas colhetas e já era. Meu Deus, eu mandei fazer um monte de muda, e agora? Mas eu vou plantar, não vou perder a ideia dos outros, não. Prantei, eu tirei a couve aqui, acho que mais de seis meses tinha couve bonita. Você pode ver essa aqui, já tem mais ou menos uns três meses, ó, a altura que tá aqui o pé. E uma folha grandona, né? Grande e bonita. Ela vai ficar mais ou menos isso, Marco, ela vai ficar mais ou menos isso, dando folha bonita ainda. Você sabe o que faz a couve produzir bastante? É trato. É trato, porque agora mesmo eu tava conversando com minha esposa aqui, com a Maria, que ela tá com a raiz um pouco de fora, né? Você pode ver aqui, ó, as raízes aparecendo, essa raizinha, tá vendo? Tô vendo, senhor. Então, aqui ó, tá vendo? Esse branquinho aqui é a raiz, ó. Ah, tô vendo. Tá vendo? É a raiz. Então, então eu vou jogar um punhado de esterco e vou arrancar a terra de onde a gente caminha aqui e vamos jogar em cima. Entende? Vai chegar a terra no pé. Cobrir bem a raiz dela. Que aí, daí mais ou menos uns 15, 20 dias, a hora que pegar a força do esterco mesmo, acho que foi bem grande, vem bem verdinho. Olha, senhorito, muito bem. Senhorito, esses canteiros aqui, que são três canteiros seus, faz quanto tempo que o senhor tá colhendo ele? Eu acredito que, que menos do que um, de quando comecei a colher, acho que de uns três meses pra frente. De uns três, faz uns três meses mais ou menos. E ela tá... E tá bem cheia, senhorito. Tá 100%. Cheia e bonita, né? Bonita. Bonita. Você pode ver. E eu vou falar pra você, não é porque você tá gravando não, mas eu quero falar a verdade. Essa couve aqui tá sendo criada sem veneno. E couve sem veneno aqui é difícil, né? É, é que nem você falou mesmo, a pessoa falou pra você assim, Ah, eu vou, couve furada, eu não vou, eu não vou levar. Mas às vezes você leva uma couve furada que, se o bicho tá comendo, você pode comer também que você não vai morrer. Olha aí, senhorito. Não é? Não é? É a mesma coisa, você, você vê o, você arranca um pé de planta aqui e come. Se o bicho tá comendo, você pode comer também que não vai te fazer mal. Não vai, é verdade mesmo. É a mesma coisa com a couve. A couve, se a couve tá furada, ela não serve pra você vender na banca, assim, por maço, mas serve pra picar ela e já fazer as bandejinhas. Exatamente. E outra coisa, né, senhorito, você prefere comer uma couvinha com bichinho ou uma couve com veneno? Não, o bicho não é problema. O bicho, você põe, você põe ele lá, passa água lá, coloca um clorozinho lá, deixa uns 10 minutinhos, a couve tá saudável, tá 100%. Tá certo. Aí, tivemos uma aula hoje aqui com o senhor Ailton da couve raiclope que ele planta na horta dele. Senhor Ailton, obrigado por me receber aqui, valeu pela aula, é sempre um prazer falar com o senhor, senhor Ailton. Igualmente, nós estamos aqui à disposição, toda hora que quiser gravar um vídeo e tiver alguma novidade, alguma planta nova, pode chegar aí que a gente grava ou se você não aparecer a gente liga, você vem. Tá bom, senhor Ailton, muito obrigado. Vamos estar sempre juntos aí. Valeu. Beleza? Já separei as que as folhas tá boas. Ah, entendi. São dois pedidos, né senhor? Agora vou pôr as que os talos virados pra trás pra não misturar, ó. Ah, boa, senhor. Tudo tem uma manha na roça. É aqui, ó. Pode virar pra trás assim, ó. Aí separou. Um pedido virado pra lá, um pedido virado pra lá. É, isso. É, isso.